oi a todos estou aqui para mostrar novas mudas de goiaba tailandesa tem aqui estão produzindo estão com flores essa aqui eu tenho aqui a vermelha e a branca aquela goiaba tailandesa tudo com flor as mudas estão lindas na média de uns 80 centímetros mais ou menos se bem tem umas menores aqui tem umas maiores todas com com flor com goiabinha que maravilha então tá aí pra mostrar mais uma vez é porque eu falo que está produzindo vendo através do mercado livre né e fala que está produzindo aí as que têm frutas ou flores as frutas a gente com uma amadurece a gente tira e as flores amadurecem no culto também também caiu a gente acaba tirando comendo e quando acaba chega época que acaba a pessoa mas não está produzindo quer dizer no momento agora estão produzindo daqui um mês dois depois que acabar aí é claro só depois na próxima época então tá aí só para mostrar as mudas estão lindas eu tenho essa aqui é gigante tailandesa a vermelha e tenho também a branca tem a branca misturada aqui no meio é a branca tem vermelha então é isso aí se alguém quiser muda só falar comigo meu whatsapp é 11 9 4 5 1 9 8 9 3 6 e se quiserem ver outras mudas né outras variedades eu tenho no meu site www.comairgalvão.com.br lembrando que celular celular é só para mensagem dificilmente o atendo geralmente eu tô trabalhando com a mão cheia de terra isso mas aquilo não dá para ficar atendendo mas eu respondo as mensagens tá bom obrigado a todos até o próximo vídeo só 2 Obrigado.